Galera, no vídeo de hoje, como vocês podem ver na thumbnail, os monstros me humilharam, isso mesmo, mano, os monstros, eu tive que usar vários pets novos, vários pets secretos, para tentar vencer esses monstros, mano, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que nessa nova atualização, o Styler vai conseguir vencer esses monstros aí, desse novo elevador, mano, exatamente isso, olha isso aqui, galera, ó, o elevador normal tá aqui, o elevador difícil aqui, o impossível gold like aqui, e também tem, ó, acho que vai vir mais um elevador, hein, esse legend aqui, galera, Pra poder estar nesse elevador, a gente vai ter que ter mais ou menos 250 rebits, tá vendo, ó, tem um mano aqui com 555, ó, 577, né, que é o Bad Blocks, tamo junto, Pedro, é nóis, mano, acho que eu tô na Google Rank aqui, mano, pelo amor, tô com 740 mil de clique, caraca, eu tô em quarto aqui, galera, ó, aqui, ó, Styler Blocks, tá em quarto aqui, tá vendo, ó, eu tô quase em terceiro, quase que eu fiquei no em terceiro, mano, nossa, mais um pouquinho, eu já tinha ficado em terceiro, Aqui, é sobre rebits, rebits, eu vou fazer agora, então, vamos ver quantos rebits a gente vai ganhar, vai ganhar mais 283 renascimentos, mano, você tá maluco, é muita coisa, ó, aqui a gente tá com 330 milhões de wins, né, galera, muita coisa, ó, de wins, 330 milhões, agora, a gente tem aqui, mais ou menos, ó, o Google Play tá no top 2 aqui de ganhos, né, galera, isso é muito top, Aqui em ganhos, eu tô com 300 e pouco, então, eu devia estar aqui, mano, que isso, eu tô com 340, 30, eu devia estar em terceiro, cara, que mano do céu, isso aí tá errado, hein, ó, pra eu poder entrar aqui, vai ter que fazer 250 rebits, então, já vamos fazer daqui a pouco, galera, Os meus pets, mano, como vocês sabem, os meus pets, os pets são muito bons, ele tem até 14k cada um aqui, olha isso, é muito top, então, eu separei aqui, os pets a gente compra com isso, tá, galera, vitórias que a gente compra os pets, Então, vamos fazer o quê? Vou pegar essa recompensa aqui e vamos vencer a humilhação que eu vou, mano, eu espero que eu não passe a humilhação aqui, cara, sério, eu espero que eu não passe essa humilhação aqui nesse elevador lendário, Porque os outros elevadores, pra mim, são muito fáceis, né, eu posso equipar até 10 animais, então, são muito fáceis, é, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa da hora aqui, diferente, ó, velocidade não veio, só, mano, quer dizer, velocidade já tinha, essas coisas aqui são básicas, né, Eu acho que só veio, é, o triplo de ruins e esse elevador, mano, mas tá muito da hora, eu já quero ver como é que vai ser esses monstros novos aí, tá, os monstros, a gente pode encontrar nessas salas aqui, galera, já vou mostrar pra vocês, Vamos girar a roleta, vamos ver se vai ter sorte girando, já vamos fazer esse rebite, eu só quero ver se vem algum monstro novo, Hum, pegamos, triplo, dobro de ruins, dobro de ruins, dobro de ruins, não, dobro de ruins, boa, dobro de ruins, galera, perfeito, ó, vamos que vamos, os monstros ficam nessa sala aqui, galera, E vamos ver se a gente acha alguma coisa nova aqui, ó, olha isso, mano, tamo entrando aqui, mas que loucura, cara, que, mano, tô muito ansioso pra fazer esse elevador logo, galera, sério, aqui, ó, vamos ver, opa, aqui tem um gato bizarro, Que isso? Será que vai ter esse monstro aqui, galera? Nossa, mano, não dá nem pra ver direito, deixa eu parar o autoclick aqui, senão vai ficar, Tô querendo tirar essa animação do autoclick, velho, ah, não tem configurações não aqui, mano, poxa, ah, só se eu fizer assim, ó, galera, olha isso, que doideira, cara, Agora eu posso botar autoclick, deixa eu ver, aí, ó, galera, agora a coisa vai ficar doida, ó, vamos ver aqui, ó, nossa, olha isso, que isso? Mano, mano, que bichos bizarro, velho, nossa, mano, é muito estranho, olha esse cachorro com o olho vermelho, que doido, olha isso, que é esse? Esse aqui eu nunca vi não, mano, vamos lá, vamos fazer essa inovação, galera, vou voltar do começo lá, vamos tentar voltar aqui, porque, mano, Você já viu ela aqui nessa área? Deixa nos comentários aí embaixo, galera, ó, só tem monstro bizarro aqui, velho, e vamos fugir com esse novo elevador desses monstros aí, tá? Vamos aqui, vamos sair aqui, vamos lá, vamos fazer os ebits, e vamos fazer, porque aqui, galera, se eu for entrar no elevador comum, vou mostrar pra vocês aqui, ó, Vamos entrar aqui no elevador comum, deixa eu ver qual tá mais rápido, aqui tem 21 segundos, o outro, caraca, tá demorando muito, ó, olha o tempo, Nossa, olha o tanto de segundos, 110 segundos, é muita coisa, vamos entrar nesse elevador aqui, tá 17 segundos, ó, aqui nesse elevador, galera, demora menos, muito pouco tempo Pra gente poder, é, ver os monstros, né, mano, isso é meio que loucura, mas eu quero ver se a gente vai conseguir realmente vencer esses monstros aqui, vou, mano, eu sou desafiador, vou deixar só, só um pet, mano, porque eu sou corajoso, eu, eu sou corajoso, galera, ó, o clique lá, o clique é muito importante, ó, o tanto, mano, Ó o tanto de velocidade, que doideira, cara, nossa, não tô nem aqui, eu tô desequipando aqui, ó, o tanto de velocidade, se eu for desequipar tudo aqui, mano, deixa eu tirar essa velocidade, se eu for desequipar, esse clique aqui dá muita velocidade, Só que eu tô tirando tantos pets, que eu vou deixar só um pra ver se realmente eu tô muito brabo, galera, vamos ver, deixar só um, ó, deixei um, vamos lá, e abriu, nossa, meio 25 mil de velocidade, olha isso, nossa, nossa, já vim com muita velocidade, será que vai vencer eu? Oxi, corre, galera, corre, corre, olha isso, que monstro feio, cara, vamos ligar o áudio aqui, ó, que isso, galera, que monstro feio, galera, corre, 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 Acho que ele tá vindo muito brabo ali, mano, oxi, nem, nem vi, nem vi, galera, que isso, eu nem vi, cara, que monstro bizarro, eu nem vi ele, juro pra vocês, galera, isso é porque eu equipei só um pet, mas vamos agora, mano, tô cansado de ser humilhado por conta de um pet só, vamos fazer 283 rebits, galera, vamos renascer aqui, ó, renascemos, Olha isso, 425, mano, que loucura, que loucura, acho que eu já saí do top aqui, ó, tô em quarto aqui ainda, é meio bugado, né, mano, meio bugado de clique, que da hora, 1 bilhão e 700 ali, mano, tá, aquele deve ter rebite, tô com 425 rebits, então vou ver se a gente já pegou aqui o top, 425, vou estar por aqui, hein, vou estar por aqui, hein, Que da hora, mano, isso é muito bacana, vamos lá, galera, se eu focar nesse jogo aqui, eu pego topinho em tudo, eu tenho certeza, mano, sério, agora vamos entrar aqui nesse elevador super difícil, agora eu vou equipar mais perto, vou equipar dois, vai, vou equipar dois, vou equipar dois dos mais fortes aqui, vou tirar só esse aqui e vou colocar autoclick, galera, oxi, vamos ver se eu vou vencer aqui com essa corrida aqui, ó, esse novo elevador, caraca, que medo, mano, será que eu vou ser humilhado por esses monstros aqui também, mano, tô até com medo aqui, é muito monstro, galera, E eu precisei fazer muito rebite pra ir desbloqueando essa nova área, galera, tá doido, mano, isso é doido, nossa, mano, eu fiz muito rebite, mesmo assim, vou ser humilhado, tô com medo, hein, ó, vai começar agora, vai começar agora, cadê o monstro, mano, já vou começar correndo, porque ele vai, nossa, ó, o monstro, que isso, nossa, mano, não, já, caraca, nossa, não, fui humilhado, ah, não, não gostei, ah, não, ah, não, você me paga, monstro, tenho certeza que agora você me paga, caraca, não, vou ter que, vou colocar mais um pet, Até conseguir vencer ele, porque eu fui humilhado aqui, galera, eu fui muito humilhado, cara, fui muito, agora, se eu não vencer ele com 4 pets aqui, eu vou fazer melhor ainda, mano, vou fazer uma evolução de pets, que eu vou conseguir ficar muito forte, vou fazer os melhores pets pra conseguir vencer esses monstros aqui, porque eu tô sendo humilhado, eu não vou aceitar isso, mano, vamos nessa, galera, vem comigo, você acredita que eu vou vencer esses monstros nesse novo elevador lendário, mano? Deixa nos comentários e vamos ver agora se a gente vai conseguir escapar desses monstros aqui, clica, 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 velho, clica, porque eu tô com medo, galera, tô com medo de não vencer esses monstros aqui, mano, é muito monstro aqui, velho, vamos lá, mas eu acredito em mim e eu sei que eu vou vencer com 66 mil de top speed com os pets contra os monstros, mano, vamos ver agora, vamos ver agora se a gente, pelo menos, chega perto, olha lá o monstro, não, eu bati na parede, olha o monstro vindo ali já! Caraca, ele já tá vindo ali, mano, nossa, nossa, mano, ele vai me humilhar, me humilhar de novo, que isso, tá muita velocidade, ó, não, agora você me paga, agora você me paga, eu vou até cabeça magra, mas antes disso, vamos gastar 330 milhões de wins em pets, exatamente isso, vamos gastar mais de 300 milhões em pets, mano, estalha, o que eu falo, salve, mano, você está aparecendo no vídeo, salve, mano, você está, está aparecendo, aparecendo no vídeo, Vamos ver agora, galera, mano, mano, esse cara me paga, velho, esse cara, vou comprar todos esses pets, mas antes disso, vamos ativar a super luck, beleza? Vamos ativar a super sorte, sério, tem código, mano, mano, nem vi se tinha saído o código, mas eu vou dar uma olhada agora, até me lembrei aqui, né, porque esse é o código, eu não vou precisar ativar meu e-books para poder utilizar um código que vai me dar, tipo sorte, essas coisas, né, galera, então vamos ver aqui, ó, vamos ver, vamos ver se sai algum código, Eu creio que não, né, mano, eu creio que não saiu o código, não, mas vamos dar uma olhada aqui rapidão, calmei, eu vou deixar coletando, eu vou pegar aqui o, o, a sorte, né, óbvio, vou pegar uma sortezinha, eu quero super luck, super luck, vou comprar esse de 15 minutos, vou comprar de 15 minutos, porque eu não vou gastar robux para poder ficar forte, eu não tenho medo de gastar robux, tá, não tenho medo, agora vamos comprar mais luck, ué, 8 minutos só? Ué, ué, ah, né, 14 minutos, eu tô vendo que tem um dobro de wins ali, tava esquecendo, agora vamos abrir automaticamente, ó, não, vamos comprar os melhores, vamos comprar os melhores, esse aqui, ó, esse aqui é os melhores, agora vai demorar um pouquinho, 2 milhões e meio, tamo com 300 e tanto, vem comigo, vamos pegar os melhores pets aí, galera, vamos ver se vai pegar um secreto, como, o que, eu não entendi, como, o que, o que, não entendi, não entendi, mano, não entendi, Enquanto vai coletando e vocês estão vendo aí, eu vou ver se saiu algum código novo, porque aí sempre tem a chance de sair algum código, né, galera, então a gente sempre tá de olho pra ver se vai sair algum código, porque essas atualizações traz muitas coisas aí, né, galera, isso é muito top, agora, ó, saiu um novo código, deixa eu ver se sai um novo código mesmo, eu tô doido, deixa eu ver aqui, vamos olhar aqui, vamos, 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 Back, Back, Brons, Clique, vamos ver aqui, galera, se a gente, se tiver, tem código mesmo, porque assim, ó, essa atualização saiu hoje, tá, então, pra ter código, mano, acho que, ó, é, o último código que saiu foi esse aqui, galera, então, acho que não saiu nenhum código, não, já gastou? Ah, inventário tá cheio, que loucura, já enchei o inventário, que top, mano, muito bom, essa é a hora que eu gosto, porque aí vamos fazer o quê? Vamos aqui, ó, ó, já que encheu tudo, vamos elevar tudo, vou elevar tudo no máximo que puder, agora a coisa fica doida, vai gastar perto e adoidado aí, galera, ó, nossa, que 50%, girando, girando, a hora é essa, galera, boa, pegou, deu sorte, boa, agora vamos lá, vamos, de 14, 12, mano, eita, gira, não, de 14 eu fui broco, agora vai dar errado, vai dar errado, deu certo, que sorte, de 14, é difícil dar certo em 2 em 2, mano, vou em 2 em 2, nem que perca, vou em 2 em 2, nem que perca, a chance é 50%, ó, tô com sorte, tô com sorte, tô gastando um pouco pet, olha isso, galera, vamos ver agora, vamos ver agora se dá pra ter evolução, vamos ver, ah, não, agora perdeu, não dá pra arriscar duas vezes, né, mano, ó, não dá pra arriscar, ó, dá pra fazer com outros, acho que não, vamos fazer só de 70% aqui, ó, agora é essa, galera, vamos fazer essas evoluções e vamos comprar o restante de pet pra ver se a gente atinge um poder infinito, exatamente isso que vocês estão vendo, tá, aqui já são evoluções máximo, vou colocar aqui 100%, vou gastar o máximo pra não ficar sobrando pet, então vamos fazer isso aí, galera, tá doido, é muita coisa que a gente tem que fazer pra poder vencer essa humilhação, mano, tô sendo humilhado ali, cara, tá doido, tô sendo muito humilhado, mano, sério, tô sendo muito, eu não fiquei feliz, porque o monstro veio e me derrubou assim, tipo, já era, eu nem consegui vencer a corrida e eu vou vencer essa corrida porque eu tô muito forte aqui no jogo, como vocês podem ver, eu tô muito forte, quando eu tiver trade, com certeza, eu vou trazer novos, ó, vou trazer novos pets secretos pra trade aqui pra vocês, pra sorteios, fechou? Então vamos lá, vamos fazendo aqui, ó, vamos ter espaço, porque se eu não tiver, por isso que eu tô gastando em 4 em 4, tá, galera, em 4 em 4 pet, porque tá sem espaço, e eu preciso de espaço para pegar mais pets, mano, vamos lá, que aqui vai fechar 100%, eu não perco nada, né, aqui é mais 4 em 4, e eu só quero pegar esses mais fortes assim, galera, porque senão vai encher minha mochila e não compensa não, mesmo que gaste 2 milhões de wins ali, tá de boa, tranquilo, nossa, é muito pet aqui, mano, olha isso, isso aqui são de Robux, tá vendo, galera, ó, de Robux, esses outros aqui, ó, Nossa, tem muito pet aqui, tá doido, tá doido, vai sobrar só um desse aqui, vamos fazendo, deixa eu ver se dá pra fazer o máximo daquilo ali, ou já chegou a evolução máxima, vamos ver, esse aqui de 12, deixa eu ver qual é o poder máximo aqui, hoje cadê meus pets, ué? Ah, não, ah, eu tô no último aqui, 23k, olha aí, galera, 23k a evolução máxima desses aqui, tem quanto espaço aqui? Tem pouco, tem pouco, mano, acho que teria mais, nossa, tem muito pouco de espaço, acho que eu vou ter que excluir alguns aqui, tá, galera? Um dela tá aqui só os mais fraquinhos, mano, calma aí, esses repetidos aqui assim, ó, muito comum, tá vendo, galera? Ah, dá pra me escolher aqui? Ah, beleza, vem cá, vem cá, só não quero os de Robux, agora esses aqui mais fraquinhos, ó, esses aqui mais fraquinhos, pronto, esses aqui tá perfeito, tranquilo, agora eu vou fazer essas evoluções ali que vocês viram, dessa aqui de 12k, ó, de 12k, vou fazer uma, vou fazer, não vou fazer em 3, porque pode dar errado e eu perder o pet, e se eu perder o pet, eu não vou ficar feliz, meu mano, porque é muito forte esses pets, galera, agora eu tenho certeza que passa de 200 mil, ó, nossa, mano, arriscando esses pets em 2, não vai dar certo, não vai, não vai, ó, nossa, mano, perdi muito pet aqui, porque vocês sabem, né, se der errado, você perde o pet, ó, em 3 em 3, vai, em 3 em 3, por favor, em 3 em 3, por favor, por favor, por favor, boa, boa, em 3 em 3 é 70% de chance, galera, então, eu creio que em 3 em 3 não tem como perder, né, até tem, 75% de chance de perder, mas agora eu acho que não vai dar certo, aí, tá vendo, galera, perdi, perdi, mano, 3 pets, velho, caraca, mano, isso é muito louco, galera, mas é muito bom, eu gosto disso, mano, é desafiador, né, desafiador mesmo, boa, vamos ver aqui, ó, o máximo aqui, galera, ó, o máximo que eu puder fazer pra esvaziar isso aqui, e eu só vou estar tentando pegar os melhores agora, senão vai encher muita mochila, mano, deixa eu ver se já tem uns 10 aqui que eu quero ter, deixa eu ver, os 10 que eu quero, ah, tá tranquilo, vou tirar os comuns, vamos farmar aqui, ó, vamos lá, vou tirar só esses comuns, vou deixar os outros ali, tá, galera, porque esses comuns, mano, ele vem muito mais, é bom só pegar desses aqui pra frente agora, vamos lá, de 13% ali, tá vendo, galera, vamos lá, vamos pegando aqui agora, só vai pegar os melhores agora, vamos nessa, vamos girando aqui, galera, vamos girando, 14 minutinhos de vídeo, pra gente poder finalizar, quando eu terminar de coletar aqui, eu volto, tá, galera, agora esses monstros me pagam, agora eles me pagam, olha o tanto de pet que eu fiz aqui, galera, se isso aqui, mano, não der quase 200 mil, fora o do autoclick, mano, eu espero que dê 200 mil, entra no elevador, entra no elevador rápido, 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 boa, chegamos aqui, galera, agora é a nossa hora, mano, e vou, mano, evoluir tantos pets aqui, olha isso, olha esse pet, mano, tá doido, muito top, vamos que vamos, vamos ver agora, se a gente consegue vencer esse último elevador, mano, agora é a hora, já vou ativar aqui o clique aqui, ó, vamos lá, vamos nessa, 5 milhões pra poder fazer um rebite, mano, então é bastante coisa, bastante clique, né, olha lá, agora vai, agora vai, galera, 200 mil, caraca, mano, 200 mil de velocidade, tem mais de 210, tá aumentando muito, que loucura, galera, que loucura, 200 mil de velocidade, só com esses pets aqui, ó, só com esses animais aqui, que doideira, que bacana, mano, agora pode vir, pode vir, que eu vou vencer essa corrida, eu tenho certeza, tenho certeza, pode vir, ó, já vou correr na frente logo, que eu sei que ele não vai me pegar, não, vamos logo, vamos correr, vamos correr, já vamos correr logo na frente, nossa, nossa, tô sendo humilhado aqui, galera, nossa, ele tá vindo, ele tá vindo lá atrás, o chueque grandão, mano, o chueque grandão tá vindo lá atrás, socorro, mano, tá vindo muito próximo, não vai passar ainda, caraca, nossa, mano, tá me humilhando muito, cara, que, mano, não acredito nisso, nossa, galera, mesmo com mais de 200k de velocidade, eu fui humilhado, mano, que doideira, que doideira, tem velocidade aqui, não, eu quero, eu quero o bicho de velocidade agora, agora, não, vou ter que ativar a velocidade aqui, mano, agora já era, galera, vou ter que ativar essa velocidade de Robux, mano, fui humilhado, mano, mano, agora já era, ativei, ativei a velocidade, agora o bicho vai pegar, mano, agora o bicho, vamos ver agora, agora o bicho, depois que eu ativar essa velocidade aqui, já era, tenho certeza que agora eu ganho, mano, tive que ativar, tive que apelar pro Robux, galera, eu tive que ativar essa velocidade aqui com o Robux, porque, mano do céu, velho, ele me trapaceou, cara, tive que, mano, esse monstro, tenho certeza que me trapaceou, mano, o show aqui gigantesco ali, eu ativei agora a velocidade, agora não vai ter pra ninguém, galera, vamos que vamos, vamos nessa, ó, só, eu comprei esse aqui também, ó, só não comprei esse aqui ainda, ó, mas tá de boa, tá tranquilo, vamos lá, vamos ativando aqui, mano, se eu não ganhar agora, eu acho que é injusto, porque eu tive até a velocidade ali infinita ali, agora a coisa vai ficar doida, agora a coisa vai ficar doida, eu fui muito humilhado, mano, caraca, velho, nunca fui tão humilhado assim, galera, vamos que vamos, vamos avançar isso aí, ó, vamos avançar, 3, 2, 3, 2, 1, bora, vamos correr agora, galera, vamos, agora não tem como não, agora não tem pra ele não, eu ativei a velocidade infinita, agora não tem como não, bora, mano, eu gastei 500 robux ali só pra vencer esse bicho, se ele ganhar de mim, eu vou ficar muito bravo, mano, ah, tá batendo nas paredes, mano, ele vai vencer ainda, não, tá errado, tá errado, isso tá errado demais, mano, sério, tá muito errado, caraca, mano, esse de velocidade não dá nada, galera, eu gastei robux ali pra ver se aquela velocidade ia me dar alguma coisa, eu vou ver aqui na descrição disso pra ver se, não tem lógica, mano, não tem lógica isso, o hype de velocidade era pra aumentar a aceleração, né, o que ele falou aqui, ó, você agora acelera muito rapidamente, muito fácil alcançar a sua velocidade máxima, eu vou dar, ó, vou entrar novamente pra ver se vai voltar ao normal, porque, mano, tá bugado, mas calma aí que eu já volto, ó, começou a corrida de novo, galera, agora, não, vamos ver agora se você vai atingir a velocidade máxima rapidamente, vamos ver, vamos ver, tô acelerando muito rápido, agora sim, aí, galera, venci muito rápido, mano, agora sim, toma, foi humilhado, mano, venci muito rápido o elevador, viu aí, galera, com 260 mil de top speed, eu consegui vencer esse elevador muito rápido, agora voltou ao normal, eu sabia que essa Game Pass estava bugada, mano, eu só não tenho essa Game Pass aqui ainda, acho que eu não vou comprar ainda não, mano, porque isso aqui é pra pegar, tipo, os IEGs, alguma coisa, depois eu vou olhar direito, mano, com mais facilidade, alguma coisa do tipo, vamos entrar aqui no lendário de novo e vou mostrar pra vocês que eu vou ganhar, mano, esse elevador, esse elevador me humilhou tanto que eu tive que apelar pro Robux, mano, eu tive que apelar, vamos aqui ativar o autoclick também, galera, ó, ativando aqui o autoclick pra gente poder fazer aquele, aquele upgrade gigantesco na velocidade, né, a gente só tá com 200 mil, com autoclick a gente vai pra quase 260 mil, mano, ó, aqui vai pegar 260 mil de novo, vamos ver, 260 mil de novo, 264, boa, agora você quer me humilhar? Vamos ver agora, vem agora, mostrão, vem agora, mostrão, vem, ó, ó, galera, ó, galera, ó, vem me humilhar agora, mostrão, vem agora, olha isso, galera, que velocidade, olha isso, mano, mano, caraca, mano, muito rápido isso, velho, atinge a velocidade máxima em muito, ó, o monstro aqui ainda, ó, muito lube, consegui vencer o monstro que me humilhou, mano, tava ficando bravo, mas conseguimos, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, se você não é mega inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder no vídeo postado e deixa o seu comentário abaixo se você curtiu esse vídeo, fui humilhado, mas consegui ativar a velocidade máxima e consegui vencer e humilhar esses monstros que estavam me humilhando, valeu, galera, até o próximo vídeo, é nóis, tamo junto, valeu e tchau, fui!